Tinho, pressão Japa Gravações O bote das maravilhas, dançam pra valer Cada um dessas meninas, tem um super poder Que dano! Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar E pega de lá, e pega de lá E pega de lá, e pega de lá E pega de lá, e pega de lá E pega de lá DJ, 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 isso não é legal Por exemplo, o tamanho acima do normal Tô passando mal, tô passando mal Amiga, Isaac, GDP, um abraço a você, Isaac Já avisando que sexta-feira é seu aniversário Acima do normal E ele vai tá aqui no poste comemorando o Joutinho com a gente E aí, e a tropa também dos Pitbull Pitbull de raça, já na área, amigo do Duzinho Só eu não tenho outra Tá aqui dentro de você, DJ Eric Smith E tá chegando o paredão Pitbull de raça Pagulho doido, vamos lá É a galera que curte dançar No punzinho, jantinho, jantinho, jantinho A mulherada vai passando aquecimento, aquecimento Toma, toma, toma Vale aquecimento, vale aquecimento Dança, 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 dança Balança, balança, balança esse ombro Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Dança, 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 dança Chama pra dançar, chama Vai, vai, vai Pra cima, irmão Do cacinhado, do cacinhado Do cacinhado Toma no batidão Dois de lá, mais uma Na pressão Cacinhado Comequinha, comequinha Desse jeito cê me deixa louca Tô dando álbum toda na minha boca Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda Só eu não tem outra, assim sou eu tão louca Vai, 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 vai Pra cima, cê com a calça, dança Bora, cheque pau, do império, das rainhas Com a calça, dança, dança Um abraço, você já de pau Chama suas amigas pra tomar banho de vizinho Chama! Chama suas amigas pra tomar banho de vizinho Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima Entra no clima, entra no clima Olha a palpa do 40 chegando, chegando, chegando Toma! Girando, girando, a outra saúde tá chegando Girando, girando, as mãos pra cima vai girando Girando, girando, aí novinha vendo em barro E novinha tá certa, eu te pego Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Trai de morrer, né, digaçada Vai, 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 vai Um, dois, três, dois Gílio Hedge, você e essa primeira demor indenagem tá na área Então vamos assim Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca a bunda, batanha no chão Desca a bunda, batanha no chão E meu parceiro bumbum dos positivos já acabou de chegar Já tá na hora, bora bumbum Ela veio quiet e hoje eu tô fervendo Ela veio quiet e hoje eu tô fervendo Olha a Márcia, tá na área Não tô entendendo, mexeu, mexeu, papai Vem do céu, vem curtindo Nossa amiga Márcia também tá na área Um abraço pra você, Márcia Tá no punch, tá curtindo o gostinho E dia 12 tem um bloco da discórdia É a segunda da discórdia, dia 12 Esse bloco pro baixo é esse bloco, né, macabu? É pouco Toma agora Fumando e bebendo Bebendo e fumando Fumando e bebendo Bebendo e fumando Tô muito louco de uísque Tô muito louco de uísque Tô muito louco de uísque Você me oferece barra Fumando e bebendo Bebendo e fumando Fumando e bebendo Bebendo e fumando Fumando e bebendo Fumando e bebendo e bebendo e fumando Fumando e bebendo e rifendo Os metralhas do Goiabato Lá ele também segura Maluet Sua vida me olha Esperado, diga só Playtime System Criante das traduções A união Os manos se encontram já Seja pra curtir, seja pra bailar Tem o solteiro e o enrolado Quem está liso e o granado Tudo junto Somos de responsa de rocha Se liga nessa onda A nossa equipe segue a aparelhagem Mas isso não impede de ir pro baile E dar saudade Vem casar Vem casar Vem casar Canal Rio Mix CDs Alô, can you go? Alô, can you go? Olha só, olha só, olha só Preste atenção É só cate o cadão, 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 cate o cadão Girou! Joga a mão pra cima, faça o quente e dá um grito Parapara, 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 par Tecnomachim! 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 Assim ó! Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar Te esconder o que aconteceu Pra você curtir, pra você dançar Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria, sem mentira Tecnomachim! Tecnomachim! Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites a nos amar Sei que arrisco nosso amor Quando me entrego pra ela E te deixo só Você não vive um conto De fadas E se meu defeito Não matou DJ Ivan Macedo Manda M5 Sucesso! Alex do Lanche Você e a sua vibração Me dá valor na sequência aí ó Tudo bem, vou confessar Difícil segurar Tinha opressão Eu esconder o que aconteceu Eu esconder o que aconteceu Sei que às vezes Eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas massimei Meu amor Sua melhor amiga Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites a nos amar Sei que arrisco nosso amor Emili Pereira Um abraço pra você Eu não me entrego pra ela E também a Branca de Neve Nossa amiga Lá o anda Lá o anda Lá o anda bracha É isso? Esse meu defeito Não matou Um abraço especial pra vocês Meninas Nas... 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 Acabado de ler, de gastar da mensagem Sim... Meio doido mesmo DJ So... DJ Sérgio Senti uma diferença, que tal? Fingindo ser a minha namorada Só sei quando dormir Vou sonhar com você Fingindo ser a minha namorada Eu te coloquei no meu celular Coloquei de mim, não sei que não dá Fotografia em todos os jornais Com paz foi difícil de encontrar Vou sair batendo de porta em porta Chamando seu nome DJ Dinho É que te encontrei, não vou deixar E aí, o Bairro Sobrido já chegou, tá na área Parece política de chega É só com você que eu quero Vai crescer no olho, não vou te deixar Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Já quero ouvir, já quero ouvir Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Ah, dá pra ser mais alto Ah, dá pra ser mais alto, dá pra ser mais alto Vou baixar o sonho, eu quero ouvir todo mundo cantando O que? O que é o amor? Ganda, ganda! Quando eu tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar tudo em você Tem na sua relação A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela no meu voz Ah, 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 ah Baby, eu ainda é lovido Baby, eu ainda é lovido Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Girete Miguelzinho do Paixão do Pato Tá acompanhando o Girete Marcelo Baby, eu ainda é lovido Girete das teses Essa relação eu sei que ninguém tá amando Se suportando A galera vai dançando e o Girete vai detonar mais uma, senhor! Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E o quê? Que não era capaz Mas e aí? Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Só vocês, só vocês, vai! Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tá fingindo a morar, tudo é problema de sua sala? Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Será que um dia vai? Será que um dia vai? Vai me amar Será que um dia vai? Vai me amar Será que um dia vai? Vai me amar Mais uma Você me dizia Que eu não te queria Que era só E os potentes do Bregaman chegando com a gente por aqui E peso hoje E mais uma corda Já virou tradição Todas as quartas a gente vem E invadem o ponte pra curtir, pra dançar E se divertir Alô os potentes Um abraço aqui do Dinho Eles estão na área E então toma mais uma pra dançar sim Onde você vai estar quando eu voltar? Meu amigo, o Marcos sai da frente Eu preciso Subindo baraca, tá na área Porque eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Foi um bom nem te deixar Eu preciso Perdi perdão Reconquistar o seu amor Sei que fui alguém Mas não tem Barbearia Bebê do corte E vai tremendo E vai tremendo E vai tremendo Vai andando Vai andando Vai andando Quinta, quinta, quinta Quinta, quinta, quinta Toda hora vai ser Padinho pressão Souto pit das marcante Vai dizer que esse sol é desguinhado Dia do Lanche A referência em lanches no Pará Ronaldinho da CL Só no CAC Tenho uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu interesse, os flores eu mandei Um cartão anônimo escrito te amei No dia seguinte quis me aproximar Eu vou revelar um segredo Se prometer Vamos mais uma Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Agora Sinto muito Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Se segura nessa aqui Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Se eu chorei Me deu vontade de chorar Não vou pensando que ainda sou Você Se alguém falou Que eu dei mostrando seu retrato Isso é conversa A tua vida quer se ver Não me interessa Eu te segura Não me lembro de você Quem sabe que anda Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Vai seguir Deve ser outra pessoa Ao lugar parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro de abril Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro de abril Japa, gravações e ideias O que eu sinto por você é forte Eu não consigo mais me controlar Os teus beijos Dá uma vontade de te amar Os teus chusurros me arrepiam o corpo Só você sabe me dar prazer Esse amor me leva à loucura Sem você eu já não sei viver Vem me amar Fazer valer O nosso amor Eu ir De aniversário da nossa amiga Liz E da nossa amiga Brenda também Vai estar no berço Dia 3 de março A topa do 40 vai ter festa E vai ser aqui, claro Junto com os irmãos Gordo e Dinho, pressão Prepara tudo, minha tropa E aí? Su amor pela liberdade Para sempre eu sei que eu vou te amar Patrocínio Dei, Júnior do 40 E o Dunga Eu sei que eu vou te amar Você me faz feliz demais Um beijo O adversário do Cláudio Júnior hoje é Com a boca do 40 Parabéns, moleque Sou das tubaretes, amor Eu sou das tubaretes, amor E vou ganhar o seu coração Porque eu sou das tubaretes Sou das tubaretes, amor E vou ganhar o seu coração Porque eu sou das tubaretes Ai, 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 maninho Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou Já volta do Dunga, meu Nunca me senti assim Bora, Dunga Todas as noites eu penso em ti Papoca do 40 na semana Do seu aniversário Que pena que você partiu Mas É dia 7? Estou aqui Mês que vem, é? Baixo vaca Tá longe de engraçado A noite do aniversário Eu penso em você Meu que Ah, é hoje o aniversário dele, é? É porco mesmo, né? Chupa da chuva Toque em mim A dormita sobra uma brisa Volte pra mim, meu Isso é muito show Preciso te amar Ai, ai, ai De impressão Vai tocando as melhores assim E aí, Matos Obrito Tá bonito demais É a quarta da referência Dinho e Gordo na área Segura aí, ó Gordo e Dinho, pressão Já nem sei se me fez tão bem Amigo Bombom dos Positivos Ele também já tá aqui, ó Agora que vai começar o bagulho doido Tá feliz da vida com a vitória do Mengão E já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não finge que você perdeu Tá escroto, mano Tá doida Você perdeu Não sou mais criança pra brincar De pega, pega Que que esconde Diga onde você tá Não importa se você mora aqui perto Ou bem longe Eu atendo É só ligar Hoje é aniversário do meu amigo Josébio E ele já falou Vou comemorar a sexta aqui do Ponte Bora, mandinho Dizendo que isso vai mudar E a galera vai jogando a mãozinha Pra cima, assim, ó Amigo Isaac e GDP Aniversário dele sexta aqui do Ponte O bagulho vai ser verdade Sabe quem tá na área, manhã? A rainha Lá dos Potentes do Brega Com toda a comitiva dos Potentes do Brega É sempre um prazer recepcionar os amigos dos Potentes do Brega E já já vão começar a fazer caqueado O Dinho vai tocar e a galera vai dançar Três, dois, um, vai! Agora que a gente chega logo esquitando a parada, assim, ó Agora que sexta-feira tem gordidinho e cora assim No Super Trio Elétrico As vinte e duas horas A gente sai do corredor da furia E vai arrega, sai cora assim, Márcio! E aí, meu parceiro Júnior da Toro? Um, dois, três, quatro Vai, 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 já! Vamos de barra, 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 vamos Vou morrer chamando o teu nome Vou morrer tentando apagar Teu nome e do meu coração Ele também já tá na ar Vai curtir o som, diga, sabe? Real Você pode me dizer Sei que não é de Não vem te fugir Ele também já tá aqui, ó Volta, faz, realiza O negócio de passado já falou Essa paixão é o fogo Queimou no poder E aí, Taísa? Esse aqui o preto vai escutar no som dele Querendo te ver aqui Louca pra ser Você de volta pra mim Que dali, que dali, que dali, que dali, dali, Dinho Dinho Júnior Verde, manda um abraço especial pra Márcia A ex-esposa do Raoni Pois é Calma, não tinha fome, não tinha fome Os olhos do Júnior tá brilhando, mano Cara, é porco Paguei O preço tão caro Só por me entregar Meu irmão, pelo amor de Deus Me tranquei em casa Um abraço só pra Márcia Que ele falou Bora, Márcia Medo de sofrer Por me apaixonar Mas você me visita toda noite Mas você me visita Falando, cara Com o poder A tripulada que se faz me apaixonar Perturbar pra cá Amar sem medo Medo de errar Um mais um nem sempre é dois Mata e mata Do amor Toda quarta-feira de vento Uma história de Júnior da Verena Obrigado Desculpe o meu coração Ainda pensar que tudo é bom Eu não quero nem saber Eu vou tocar mais uma E a torcida do Flamengo Feliz da vida aí O Flamengo ganhou mais uma Amigo Mestre Dan Já tá presente aqui, ó Macaco da discórdia Na sua melhor fase Bora, Macaco da discórdia Ele falou Ninguém me engane Até dia 12 Depois do dia 12 Eu não sei o que vai acontecer Ele falou Maior sucesso em Tecno Melody Bora arregaçar, moninho Lê, 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 lê Dia 12 Dia 12 Arrastou no bloco da discórdia Meu Deus do céu Esse bloco promete Esse bloco promete Amigo Isabel Mendes Também já tá na área Segura aí, ó Bora detonando, moninho Já que Paula do Império da Rainha Já tá também aqui, ó Equipe Cão da Vila Da Barca Já tá marcando presença Aqui, um abraço Equipe Cão Galera da Vila da Barca E vai de um ponte Vai, tchau De roxa E aí, Paturi Amigo Júnior e Alize Da Zero O casal do 40 aqui, ó Fiquei tão arrasada Quando você me disse adeus Com cílios a perda de mão Você me agradeceu Obrigado por mais uma vez Por não ter sido fiel E foi embora Amigo empresário Alex do Lanche Ele e o seu grande Amor Tamara Bora, Alex Agora Confesso que na hora Eu vacilei Mas tudo tem sua primeira Cadê o Eric no uísque, cara? Será que eu não mereço O Deus Tá namorando ele Tá porco ele Que tal a gente começar do zero Te quero mais que tudo Amor eu quero Volta pra minha vida Igual tu, Playboy Leja do jeito que for Não admito perder Não me na vida Com você Esqueça o que passou Ainda amo você Bora, meus potentes do brega Já vamos ajeitar o espaço Aqui na frente já Não admito perder Mano, vai ser muito caqueado depois Com você Esqueça o que passou Ainda amo você Não admito a vida Pra ficar com Matisse, ninguém ganha ele agora Ninguém Tá numa fase muito boa Ele falou Bora botar pra fazer caqueado E toma, toma, toma Toma no batidão Toma, toma no caqueado Olha o Júnior da coro Fazendo caqueado Joga pra cima Bota, vai doida O bagulho Que não puja Faz doido que o bagulho já doidou Faz doido que o bagulho já doidou Pris Avisa que a gente tá na hora, Cleidon Já, já! Agora! Tô te esperando pra sair no pop Tô delirando pra sair no pop Tô delirando pra curtir o pop É o pop, é o pop, é o pop Agora que a pressão tá no ar! Aê, DJ! Vai sampleando, vai sampleando aí, ó! Fala, Gocinho! E aí, moninho! Não alivia! E toma, 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 bequeado Toma, bequeado, toma, toma, bequeado É a pressão que eu quero ver, é a pressão que eu quero ver, vai! Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Que dá-lique, que dá-lique, 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 dá-lique Dá-lique, 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 dá-lique na pressão Bora, piranha, para meu amigo Miguelzinho Do pastel do parto também tá aqui Curtindo a referência Bota na pressão que eu quero ver Bota na pressão que eu quero ver Moninho assim Vai virar, vai, vai, vai Vai virar, vai, vai, vai Vai, vai, fogo! Bota a palma da palma do chão Empina a pôr do pene Bota a palma da palma do chão Empina a pôr do pene Os potentes do Braga chegaram E vai rolar caqueado, vai rolar caqueado Bala vai com ele Bala vai com ele Olha como a tropa tá Olha como tá os baixa Olha como a tropa tá E quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Chama pra dançar Chama pra dançar Chama pra dançar É amor! Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Gordidinho tô faltando pra ninguém Fica parado Gordidinho tô faltando pra ninguém Perdei meu capado E agora? Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco Mostra que tu é doido Mostra que tu é, mostra que tu é pouco Pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido Pra fazer o caqueado Vai dançando vai Tá tremendo vai Vai dançando vai Tá tremendo vai Deixa de dançar Deixa de dançar Deixa de dançar Deixa de fazer o caqueado sem parar Deixa de fazer o caqueado sem parar Demora! Ele é desquiado, não quer saber de nada Ele é desquiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é pouco Vai no batidão, vai no batidão Vai no batidão, vai no batidão Toma, toma na pressão, toma, toma na pressão Toma no batidão, toma na pressão, agora não Mas o que as mulheres querem é o judio, é prostituto Vai tomando, vai tomando, vai tomando Vai tomando, vai tomando, vai tomando Esse é o DJ Paulinho É os potentes do braga mostrando como é que faz essa parada Bebema tá me procurando, Bebema tá me procurando Bebema tá me procurando, pergunta onde cê tá? Perdo perdido com os criado cruzeiro Vai Gabriel Vem fazendo o movimento, tu não vai querer parar Vem fazendo o movimento, tu não vai querer parar Papagão 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 Vai Gabriel Vem fazendo o movimento, tu não vai querer parar Vem fazendo o movimento, tu não vai querer parar Vem fazendo o movimento, tu não vai querer parar Tu vai querer parar Bora DJ Gordo, badinho pressão Solta essa batida, os caçadores que é pressão Solta essa batida, os caçadores que é pressão Que é pressão, que é pressão Que é pressão, que é pressão, que é pressão Toma! Vai Fogo J.F. Burraçaria E o time do Caçador, o logo tá na área Geral soltando o fogo e é Lá vai Fogo Me separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ Tupai e você, eu tá na você Eu tá na tua piraminha Bem contorno, bem continho Tô solteiro, a solteira, a solteira Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora FZML Os Brothers Gordo e Dinho Pressão